Chama a polícia! Chama a polícia, vai! Se você acha que passa pirulho em mulher, cadê o pirulho branquinho? Bota pra fora aí! Vai! Você queria era isso, porque eu já te bati dentro do olho já e você continua mexendo em mulher dentro do olho. Todo que vai dentro, você é cínico! Você é cínico, já bate várias fotos sua, tá? Você solta tudo no Facebook, tá? Doido caralho! Ó, se esse homem não tiver uma ficha criminal muito suja, na casa dele eu mudo meu nome. Se esse pilantra não tiver uma ficha criminal muito suja, se esse soca aí foi eu que dei! É um vagabundo pesado, vem aqui nem mulher que sai cedo pra trabalhar pra estudar, o problema é seu. Você é um maníaco! 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 Maníaco, tá? Olha lá, mano! É um vagabundo! Onde vocês vai? Tem que fazer, pra se dar, ele tá querem ser fazer... Pra que é isso? Pra que é isso? Eu queria que nenhum homem não perca essa mãe em você, não! O filho mesmo! Porque no dia eu vou te matar dois dois ele ficou quietinho! Você, deixa de ser cínico, o cara tava com a minha filha, você coloca esse aqui pra você! Não, vou fazer um cilistão, vou deixar você pelar aqui então! Vão! Você pode encontrar! Aqui tem várias mulheres que... Aí você também coloca o piso pra outro outro. Vai pra televisão. Vai pra televisão. Vamos pra ele pira. Coloca o piso pra fora e fica passando. Ninguém vê nada. Ele coloca o piso. Ô meu Deus do céu. Tem que estar aqui. Tem que gravar o dia. Eu sou o meu. 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 Passou no meu braço. É mentira. É mentira. É interessante. E nem é nada. Se tiver morrendo eu tento te salvar. Eu sou enfermeira. Se preocupa não. Eu fiz. Eu queria ter uma eixo. Mas não me deram prazer. Mas sai. Mas sai. Pega meu documento. Pega meu documento aqui. Pega meu documento aqui. Pega meu documento aqui. Pega meu documento aqui. Toca de mulher. Se precisar é eu pra ti. Eu preciso de todo mundo. Fica aqui e chamei. Então vou comparecer aqui. Cada um vai falar uma versão pra eles. Entendeu? Se quiser o vídeo eu peguei. Se quiser o vídeo eu peguei. Passando piru nas mulheres. Eu não sei. Mas aqui eu queria ter batido nele de novo. Eu já batinei. Entendeu? Já falei com ele pra ele falar com isso. Já faz isso direto. Porque não é vagabundo que sai de casa todo dia pra trabalhar. E pra isso família. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Tem que filmar mesmo. Tem que filmar. Vou filmar. Vou colocar na TV. E aí. Tem que filmar mesmo. Tem que filmar mesmo. Tem que filmar mesmo.